Olá amigos, como estão? Hoje vamos preparar esses deliciosos palitos doces. Fiz mais de 50 desses palitos com apenas um ovo e um copo de farinha. E eles são deliciosos! Você vai precisar de um ovo, 2 colheres de açúcar, 3 colheres de sopa de azeite ou óleo, 7 gramas de fermento químico royal, 1 xícara de farinha. Adicione a farinha em duas partes. E lembre-se que 1 xícara de farinha tem, em média, 150 gramas. Agora é a hora de amassar com as mãos. Se você não quiser perder a próxima receita, inscreva-se gratuitamente e ative as notificações no sininho. Agora polvilhe um pouco de farinha na mesa de trabalho e amasse com um rolo. Você deve deixar a massa com uma espessura de mais ou menos meio centímetro. Agora, corte a massa em tiras usando uma faca. Você pode fazer seus palitos do jeito que quiser, maiores ou menores. Não jogue os excessos de massa fora. Faça uma bolinha e volte a amassar com o rolo. Agora aqueça o óleo em uma panela. Frite seus palitos em bastante óleo quente. Fique de olho. Em menos de meio minuto, eles estarão prontos. Retire os palitos com uma escumadeira e coloque os biscoitos em papel absorvente. Fique de olho no chão. Retire o papel absorvente e você já está com seus palitos doces prontinhos. Agora é só polvilhar com açúcar normal ou açúcar de confeiteiro. Você pode ainda colocar um pouco de chocolate em pó. Eles ficam deliciosos. Espero que tenha gostado desta receita e se quiser apoiar o canal, deixe um like ou um comentário abaixo. Até o próximo vídeo!